Olá, meninas! A paz do Senhor Jesus a todas vocês! Bem-vindas ao lote 231. Esse lote possui 30 peças e cada pecinha aqui sai somente a R$ 7,00. Se você gostar desse lote, que é fechado, tá, gente? Com as 30 peças, me chama nesse número que eu deixo para vocês aqui na capa do vídeo. E vamos começar, então, esse lote, meninas, com a primeira pecinha, todas as peças muito lindas e elegantes. Vamos começar, então, com essa daqui. Gente, que estampa linda! Eu, assim, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por essas cores, né, gente? Marrom. Eu já falei para vocês, como eu sou bem eclética, né? Então, não adianta falar assim, mas eu gosto, né? Olha que linda! Olha que maravilhosa! Inclusive, ontem eu estava usando uma parecida com essa, olha só! Eu estava usando uma blusa parecida com esse babadinho, assim, gente, fica tão elegante, com uma saia preta, nossa, fica muito linda! Ela tem zíper aqui, meninas, ó! Essa vai vestir M, tá? E é um tecido arrumadinho, olha que camisa linda, gente! É um tecido mais arrumadinho, sabe? Ó, gente, fica muito lindo e muito elegante, então, a primeira peça desse lote. Eu dando dicas, eu sempre gosto de dar dicas aí pra vocês verem como as peças são lindas, rosa, o que dizer de rosa, né, gente? Olha, esses lotinhos estão com as peças entre PM e G, tá? Então, assim, bem diversificados, porque vocês estão pedindo muito, assim, nesse estilo, né? Olha só, essa pecinha aqui, creio que vai vestir entre PM, tá, gente? Ó, na hora que colocar no corpo, aí vai ficar assentadinho, tá? Pra colocar aí com uma calça, né? Cintura alta, uma coisa assim, ó, fica bem charmoso, né, gente? Olha! A manguinha mais coisa, e aí no tecido arrumadinho, tá? Então, cropped, né? Aí temos esse aqui no G, que é um bode, olha só, pra vocês verem, é um bode canelado de manguinha bufante. Olha só, eu gosto sempre de mostrar esse detalhezinho pra vocês, porque se isso aqui tiver arregaçado, não vale a pena, gente. E aqui pra vocês verem a manguinha, está uma fofura essa peça. Aí temos essa daqui que eu achei muito arrumadinha e fresquinha também, né, gente? Da marca Pérola, ó. É aquele tecido bem gostoso, aquele tecido estilo viscose, estilo algodão, assim, sabe? Nesse estilo, olha. Bem legal, G. Aí tenho essa daqui, creio que essa aqui deve vestir um Gzinho também, tá, meninas? Olha que linda, gente, olha que blusa entre M e G, tá, meninas? Ó. Olha só, pra vocês verem, ó, ela é bem larguinha e olha que peça maravilhosa, gente. Aí tenho essa outra blusa, arrumadinha no G, olha só, gente, os detalhes. No tecido de algodão. Olha, dá uma esticadinha também e dá uma lindeza, né? Aí eu tenho essa outra blusa nessa cor maravilhosa. Gente, essa aqui é aquela blusa com cara de carinha, viu? Com cara de carinha é ótimo, né? Essa veste G, tá, meninas? Olha que romântica, gente. Romântica não, né? Creio que está mais pra despojada mesmo do que pra romântica. Olha só, é aquela pecinha linda, sabe? Pra combinar com jeans, com uma saia jeans, uma coisa assim, um shortinho. Vai ficar linda, tá, meninas? Vamos mostrar, assim, saia, vestido, né? Assim, de uma forma mais diferenciada. Pra não parecer que o lote tem só blusa. Ou então o lote tem só vestido. Não, os lotinhos são todos diversificados, tá, gente? Olha só essa calça. Essa calça deve vestir aí um 45. Uma coisa assim, bem GG, tá? Acabei de ver aqui, ó. Ela é alta. Olha só pra vocês verem. Gente, é aquela calça coringa que toda pessoa tem que ter, ó. Toda mulher que usa calça tem que ter, né? Linda, linda. Meninas, essa cor, gente, eu sou assim, apaixonada. Eu tenho uma t-shirt nessa cor e agora eu tenho um tênis. Logo, logo eu vou liberar pra vocês o vídeo de comprinhas, tá, gente? São as coisas que eu compro pro meu uso pessoal. Porque, gente, tudo isso aqui, ó. Tudo que eu uso, bolsa, sapato, tudo é de bazar, tá? E brechó, né? Olha que linda, meninas, dessa blusa. Ela é assim, ó. Aí ela tem elástico aqui. E ela tem esse negocinho que é essa fita, ó, pra pessoa ajustar no corpo, né? Então, assim, fica bem bonito pra usar aí como uma saia de cintura alta. Ou então, uma coisa assim de cintura alta vai ficar lindo. Essa camisa, ela veste G. É uma camisa jeans. Floral. Jeans e floral, gente. Olha que coisa linda, meninas. Olha que maravilhosa. Gente, eu acho tão romântico, sabe? Esse estilo de camisa, ó. É uma camisa... Tem uma cliente que me pediu muito, ó. Gente, meu cabide. Meu cabide todo remendado. Assim. Eu sou essa pessoa, gente. Fico com dó de... Tem coisinha que faz dar, né, gente? Jogar fora, misericórdia. A gente tem que reaproveitar as coisas do máximo. Coisas assim, né? Que dá. Tem coisa que não tem como, né, gente? Essa saia aqui, ó. Creio que ela vai ficar melhor no M, tá? Ó. Olha só pra vocês verem. É uma saia envelope que dá pra ser usada no dia a dia. Mas dá pra ser usada também como saída de praia, tá, meninas? É uma saia envelope no tecido muito legal. E que está linda. Temos aqui mais uma blusinha no Animal Print. De onzinha. Olha que linda, gente. Animal Print é tenícia. Tecido arrumadinho, tá? Então, está linda. Meninas, essa aqui é toda na Oese, ó. Essa aqui vai vestir G. Ó, é uma... É um cropped, né, ó. Olha que lindo, gente. Pra colocar com blazer, sabe? Eu falo assim que tudo, gente, é saber usar, sabe? Por exemplo, cropped é uma coisa que não faz, assim, o meu estilo, tá, meninas? Porque o meu estilo hoje é modesto. Mas o que acontece? Eu fico pensando assim, tudo é uma questão de usar. Que você pega um cropped desse, você coloca aqui, ó. Aí você pega uma peça bem alta e coloca aqui em cima com um blazer. Gente, fica lindo. Olha só. Com esse lação, assim, fica maravilhoso. Sem falar que dá pra fazer sobreposições também. Tudo é uma questão, assim, de usar a criatividade, entendeu? Aí, meninas, temos também essa saia. Gente, eu tô louca com essas saias, ó. Essa daqui, ela tá com... Tipo uma aberturazinha, assim, ó. Porque é de elástico, tá? Esse detalhe, assim, eu gosto de mostrar pra vocês. Ela vai vestir aí entre M e G, tá, gente? Ó, é uma sainha de elástico básica para o dia a dia. E eu tô louca com essas pecinhas, assim, ó. Pra usar agora, né, gente? No calor. Nossa, eu preciso tirar. Eu sempre falo isso pra vocês. Só que a minha vontade de vender é tanta que eu acabo não tirando, tá? Esse aqui é um macacão, vai vestir G, ó. É um macacão na malha de algodão. Ele tem elástico aqui. E ele é assim, tá, meninas? Ó, mas bem compridão. As pernas dele, olha, pra vocês verem como são, são normais. Porque normalmente é tipo pantalona, né? Esse aqui é perna normal, tá, gente? Ó. É um macacão que está muito legal, inclusive. Que eu sei que muitas clientes gostam, né? Nossa, o pessoal gosta bastante. Esse aqui é um vestidinho da Erin, gente, ó. No tamanho XG, ou seja, G. Olha só, pra vocês verem aquele vestidinho super fluido também para o dia a dia, ó. Depois de passado, lavado, gente, vira outra coisa, né? Tenho essa saia no poá. Essa saia vai vestir, creio que, no G, tá? Nossa, que saia bonita. Olha só, meninas, no poá. Ela é assim atrás e essa aqui é a parte da frente. Entre M e G, tá, gente? Ela é de malha e é uma malha mais grossinha, mais pesadinha, tá? Aí temos também esse vestido. O que eu falei pra vocês? Que tinha bastante vestido, hein? Gente, olha as etiquetas, gente. Que coisa linda. Esse vestido vai vestir entre P e M, meninas. Ele é mais pesadinho, sabe? Ele tem um tecido bem grosso, ó. E bem gostoso, gente. É um vestido que está muito lindo, viu? Essa blusa. Nossa, eu fiquei encantada. Ela veste G. Olha que linda. Eu fiquei assim encantadíssima com essa blusa, gente. E eu achei ela assim chiquérésima. Meninas, agora olha esse vestidinho no G, gente. Nossa, bem alfaiataria. Olha que delicadeza, ó. Mini florzinhas. Todo cheio de mini florzinhas. Ele vai vestir entre G e GG, tá? Ó, dá pra colocar com cintinho. E é um tecido mais estruturado, sabe? Gente, que gracinha, nossa. Acho muito lindo. Essa blusinha aqui, ó. No tamanho M. Olha que fofa, gente. Na cor laranja. Olha isso. As cores, gente, aí da nova estação, né? Olha só essa saia branca M. Ó, ela tem um elástico aqui. Uma saia branca. Que também está muito em alta. Vocês conhecem aquela Vi Rocha? Vi Rocha é uma consultora de moda. Nossa, ela usa demais essas saias. Essa saia aqui, meninas, vai vestir entre M e G. Ops! Entre P e M. Olha só pra vocês verem. É uma saia na malha, tá? É uma malha mais molinha, viu? Aí, eu tenho essa blusa super fofa, que veste PM. Olha pra vocês verem que linda. Ela tem aqui um negocinho assim, ó. Olha só, chega bem pertinho pra vocês verem o tipo de tecido que é. Muito fofa, gente. Super arrumadinha. Temos essa saia branca. É um loja com bastante saias, né? Essa saia vai vestir entre M e G, tá? Mas, creio que fica melhor no M, ó. Ela tem um forrinho por baixo, tá, meninas? Ó. E é uma saia longa, listada. É o sonho, né? De muitas de vocês que compram. Temos essa blusa, tamanho M, da marca Vitrine, ó. Ela tem elástico aqui. É um M que vai vestir quase G, tá, gente? E essa aqui é a parte da frente, ó. Olha só pra vocês verem. No tecido arrumadinho. Temos essa outra blusa, que vai vestir G. Ó, no tecido arrumadinho. Ela é mais fluida. Assim, tá? Temos, meninas, essa aqui que é no tecido arrumadinho, que vai vestir G. Olha que linda, gente. Que verde maravilhoso, ó. E olha a manguinha. Não é qualquer manguinha, não. Ó. É uma peça que está muito linda. Temos aqui, meninas, mais um vestido. Gente, esse lote está incrível. Esse vestio PM. Olha que lindo, gente. Olha que vestido maravilhoso. Olha isso. Olha que incrível. Eu não falei pra vocês, assim, sobre a altura dos vestidos, né? Mas não são curtinhos, tá, meninas? E esse aqui também está maravilhoso, ó. Esse aqui, gente, vai vestir entre um M e um G, tá? Ele é bem largão aqui, assim, ó. Vamos ver se estica? Ele estica, então, creio que vai vestir entre um M e um G, tá? O tecido dele lembra um lese, ó. Porém, é malha. Na cor maravilhosa, gente. Ó, então, é isso, meninas. Essas são as 30 peças desse lote. Se vocês gostarem, me chamem aí, tá? Corre, corre, corre. Me chamem, porque eu não vou amarrar, mas sai bem rápido, tá? O envio é pra todo o Brasil. E o frete é por conta do cliente. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, o próximo lote, se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.